Boa noite a todos, mesa diretora, meus amigos da mesa diretora, senhores vereadores, vereadora, munícipes aqui presentes, senhor prefeito Santinho Roveda, vice Bastirabas, meu pai, minha mãe, que estão aqui, presidente da terceira idade, secretários. É, hoje é um dia de alegria, gostei de ver todos vocês também sorrindo, porque me lembro ainda no primeiro dia, quando assumi e fui usar a palavra, eu disse ali que todos nós teríamos vez e voz. E realmente é isso que está acontecendo. O que o Sass falou, nós não gostamos de estar fazendo as coisas sozinhos, eu venho de uma situação que eu dependo de uma decisão em grupo, ou seja, nós militares, lá trabalhamos em grupo. Eu sou o Jair, não é assim que funciona lá no exército, o senhor que também é da reserva, então nós precisamos. E eu não consigo fazer as coisas sozinho. Eu chamo o vice, eu chamo o secretário, eu chamo a mesa, eu chamo os vereadores, os funcionários dessa casa, porque eu acredito que é assim que nós temos que trabalhar juntos. E ainda quando precisamos, ainda vamos correndo lá na prefeitura também, juntamente com o executivo, para que a gente possa trabalhar juntos no sentido de desenvolver esta cidade. E nós viemos, todos nós vereadores, desde o começo da legislatura, nas nossas economias, com o nosso cuidado, nossa responsabilidade, aquela que nós assumimos lá na campanha, quando estávamos de casa em casa, onde, com essa renovação que teve na Casa de Leis, exatamente isso que está se esperando. Então, eu acredito que nós podemos aí, de seis em seis meses, estar devolvendo para o executivo as economias, para que possa ser utilizada. Eu penso assim que o dinheiro não pode ficar parado. O dinheiro parado lá no banco e as filas. Então, corroborando com o programa Fila Zero, da Secretaria de Saúde e do Executivo, numa parceria, na reunião, foi decidido, então, estes 400 mil reais para a liberação dessas filas, para 2.250 pessoas que estão nas filas. Então, isso é muito importante para nós. Conversávamos com a Paula, secretária de Saúde, e ela dizendo que o que está vindo agora estão conseguindo cumprir com as metas. Mas ainda tem algumas coisas que precisam ser ainda acertadas. É uma alegria muito grande de nós podermos fazer parte disso. E eu quero dar os parabéns a todos os vereadores por esse empenho que têm feito. Muitos de vocês, eu sei que têm ido fazer curso, têm ido para Curitiba, para outros lugares, e têm abstinência da sua diária. Que nem a diária, mas hoje é uma ajuda de custo. Mas, mesmo assim, preferem apenas usar o veículo, da câmara e o combustível, e abdicam do recurso que poderiam utilizar. Parabéns para vocês. É só dessa forma que hoje nós estamos podendo retornar esse dinheiro, então, para o Executivo. E queremos aí, se Deus quiser, no final do ano ou no comecinho do ano, estar aí devolvendo mais uma remessa nesse sentido. Porque acreditamos que saúde e educação é prioridade. Então, nós devemos pensar nesse sentido. Então, como não temos nada mais a falar nesse momento, eu só quero dizer para vocês que, agora, na sequência, nós vamos encerrar esta sessão, e vamos ter aí o tempo para que o prefeito possa falar, o vice-prefeito possa falar, a secretária de saúde, e daí nós fazermos, então, a entrega simbólica do cheque dos R$ 800 mil. Tchau, 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 tchau.